Olá amigos! Olá parentes, olá familiares, um beijinho a todos vocês. O desejo do meu coração é que vocês estejam todos bem. Vou apresentar-me a todos. Sou a Maria Caes, com um canal no Youtube com o nome Portugal é Lindo, a qual eu apresento as belizes e as maravilhas desse lindo país Portugal ao mundo. Gente, para quem está a chegar agora, não esqueça de deixar o joinha, o seu like é muito importante para o canal. Se não deixaste o joinha, volta lá e deixe o seu like, ok? Quero agradecer a presença dos inscritos, não inscritos e os que estão a chegar agora é o Como. Sejam bem-vindos! Apresento esse lindo conteúdo a todos vocês. Subscrevam, ativem o sininho das notificações para você ficar informado dos novos vídeos. Compartilhem e voltem sempre! Obrigada, gente, a todos vocês. Hoje é aquele dia especial, o dia do nosso sorteio, a qual Maria Caes veio trazer boa sorte e desejar boa sorte a todos. Então, aqueles que não ganharem hoje, não fiquem tristes, continuem ativos, volte todo final de mês e todo dia 15 passe no cantinho para ver os vídeos da apresentação do sorteio com as prendinhas, ok, gente? Todos os finais de mês, nós realizamos um sorteio, portanto, um dia de chegada a sua vez, não fiquem tristes. Então, gente, antes de eu dar início do sorteio, antes de eu fazer a apresentação das prendinhas, vou passar a estatística do Youtube, que é muito importante a todos, ok? Então, nós vamos aqui ver quais são os países que estão em primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar e os restantes estão todos ativos no cantinho. Brasil, com 38,9% em primeiro lugar, Portugal em segundo lugar, 37,8%, quase empatado. Alemanha, com 16,7%, e Suíça, com 11,9%. Esses são os quatro países em primeiro lugar. Parabéns para o Brasil, que está sempre presente, parabéns para Portugal, parabéns para a Alemanha e parabéns para a Suíça. E parabéns para todos os outros países que estão sempre ligados no cantinho, Portugal em segundo lugar, eu agradeço de coração. Então, vamos ver entre feminino e masculino quem está em primeiro lugar na subscrição, nas visualizações. Com certeza, com certeza, feminino ultrapassou esse mês os masculinos com 54,3% e os masculinos com 45,7%. Parabéns, estou a gostar. E agora, gente, tivemos esse mês de agosto, 65, subscrição. Agradeço de coração. Fico feliz com esse subscrito que vieram comparecer no cantinho e fizeram a sua subscrição e com certeza vão voltar sempre. E agora, meus amigos, vamos falar aqui do conteúdo que foi relatado no mês passado. Ah, ontem eu postei um vídeo, quem não viu o vídeo de ontem dos meus 22 anos, nesse lindo país, Portugal, vão lá ver o vídeo, tá bem? Deixa lá o seu comentário, deixa lá os parabéns a Maria Cádio, porque a luta foi muito grande dentro desses 22 anos. Olha, todos os dias eu matei no leão e continuo a matar, mas as vitórias foram maiores, com certeza. Já tive muitas conquistas, já realizei vários sonhos que eu nem pensava em realizar. E a fé continua, quero viver muitos e muitos mais anos nesse lindo país, agora com o novo canal, né? O canal só tem dois anos. Eu quero ir muito mais além. E o canal tá a ganhar a plateia. O canal já tá aí pra lista do Youtube português. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. E vai vir mais novidades, e há mais sonhos pra realizar, porque Maria Cádio é um homem que vive de sonhos. E eu luto, eu luto pelos meus sonhos. Os sonhos não é pra ficar na gaveta, gente. Se vocês tiverem sonhos na gaveta, tira pra fora. Tira e ponha em obras, tá bem? Joelho no chão, oração constante que você alcançará. Deus realizar os seus sonhos e o desejo do seu coração. Basta ter fé e lutar. Tá bem, gente? Então, há pedidos, já havia pedidos e agora com o vídeo que eu gostei ontem. Quem não viu, vão lá ver o vídeo de ontem, gente. Deixa lá o seu o quê, o seu joinha. Tá bem? Dá os parabéns a Maria Cádio. Com o vídeo de ontem apareceu mais comentários no meu privado, de pessoas a pedir pra eu falar um bocadinho da minha vida em Portugal. Adivinha esse dia, tá bem, gente? Eu prometo que vou um dia fazer o vídeo. Não quero fazer live porque não quero tomar o tempo de todos, mas vou falar um bocadinho. Pode até ser que o vídeo passe um bocadinho, uns 30 minutos por aí, mas eu não gosto, gente. Não gosto de fazer vídeos longos. E os vídeos mais longos do meu canal é o vídeo do sorteio. Portanto, eu peço paciência. Não vão lá ver quem são os ganhadores. Não puxem. Vejam os vídeos do princípio até o fim, tá, meus amores? Senão a visualização não é válida. Vai cair e eu não ganho a visualização de vocês, tá bem? Então, vejam os vídeos do princípio até o fim, gente. É uma forma que eu posso dizer a vocês o meu carinho com vocês a realizar esse sorteio todos os finais de mês. Eu me milho, tá bem? Mas também posso ficar ajuda de todos vocês. Obrigada. Então, vou apresentar as prendinhas e desde já quero dizer a vocês, agradeçam em comentários os doadores. Tem aqui 55 euros, da parte do homem é para os homens, que foi de um treinador da Espanha, de um clube que fez essa doação. Ele entrou em contato comigo no Instagram, perguntou quanto eu queria. Eu não exagerei. Fui simples e pedi 55 euros. Ele colocou na compra, fez o depósito e está aqui. Espero que esse dinheiro chegue à mão de uma pessoa que esteja mesmo a precisar, tá bem, gente? E que venha a ser útil, com certeza, né? Se for para o Brasil, vai dar um dinheirinho até mais ou menos. Porque o eu está lá, tá bem? Então, agradeço ao treinador. Não vou divulgar o nome porque eles não gostam de ser divulgado, tá bem? Para não haver problema com eles. E agradeço aos outros voadores, tá bem, meus amores? Então, vou apresentar a vocês as prendinhas e vou dar início ao sorteio, ok? Então, vamos lá. Gente, para as mulheres, tenho essa buchetezinha linda da marca Puma. Olha como ela é linda. Da marca Puma, para colocar o seu telemóvel. Aqui que é a frente. Para colocar o seu telemóvel e andar com mais conforto. Percebe? Eu, por acaso, não ando sem o meu. O meu telemóvel anda sempre dentro de uma buchetezinha. É bem mais confortável para você levar, tá bem? Olha como ela é linda. Além de pôr o telemóvel, ainda dá para pôr alguma coisa, tá bem, gente? E também, a mulher pode escolher entre essa buchetezinha da marca Puma ou o avental. com o nome do canal, cujo gal é lindo, muito lindo esse avental. Você vai usar em sua cozinha e ao mesmo tempo vão lembrar do canal, porque o gal é lindo. Olha, foi eu quem mandei fazer a mão, ok? Bem lindo, olha. Então, meus amigos, agora vou apresentar as prendinhas dos homens. Os homens têm duas opções. O canal é bom, o canal dá opções. Os homens vão poder escolher essa carteira também da marca Puma. da marca Puma ou também o homem pode ficar com os 55 euros que foi doação do treinador. Vou virar. Só um minuto, ok, gente? Foram doações do treinador. Por favor, agradeço o treinador. Não precisa você saber ou não. Chega lá no cantinho, deixe um comentário e agradeça, porque com certeza vai vir mais doadores, ok, gente? Então tá aqui, o homem pode escolher entre o dinheiro ou a carteira. E também, meus amores, além de todas essas prendinhas maravilhosas, nós temos sempre mais uma recordação. A almofada, que é um porta-chave para o país dentro de Portugal, ok? Dentro de Portugal, o país de Portugal vai levar essa almofada, que é um porta-chave de recordação. E fora do país de Portugal vai o galinho. Olha que lindo galinho. O galinho é da cidade de Marcelo. É um imã para a pessoa colocar na porta do seu figurifo ou da sua geladeira. Cá em Portugal, chamamos figurifo e geladeira. Cá em Portugal, também pode se usar, ok? Mas o galinho vai para fora, tá bem, gente? Então, desejo boa sorte a todos vocês. Vou meter os óculos e vou trazer sorte a todos, ok, gente? Então, olha, prepara aí o vosso coração, porque eu também estou ansiosa para levar sorte a um homem e uma mulher. Vocês pensam que eu não fico ansiosa? Eu fico. Então, vamos dar início ao sorteio? Então, vamos. Vamos lá. Vou meter aqui os óculos escuros. Vou me preparar. Vou buscar o saco. E trazer sorte ao homem e uma mulher. Gente, cá está, duas mil e trinta subscrição. Quem subscreveu, está cá a sua mão. E também, meus amores, mais uma dica boa. Os canais do YouTube que estiverem em conta de apoio, eu estou sempre a dizer. Venha no cantinho, Portugal é lindo. Subscreva com a sua conta de apoio. Deixe a sua identificação para você ter mais chances e mais oportunidades de ganhar no sorteio, ok? E eu apontarei o seu nome com o maior prazer, tá bem? Então, vamos lá, olha. Duas mil e trinta subscrição. Se você estiver escrito, com certeza está cá o seu nome. Tá bem? Então, olha. Perdi já? Boa sorte a todos. Vou virar o rosto. Já deixei isto aqui hoje bastante vezes. Mas vou mexer novamente. Antes de eu dar início ao seu tempo. Vou mexer. Vou trazer sorte a alguém. Mais uma vez. Vejam os vídeos do princípio até o fim. Tá bem, gente? Se vocês verem o vídeo do princípio até o fim, com paciência, vai estar a fortalecer o canal. Vai estar a fortalecer o cantinho da Maria Cares para o crescimento. Se o canal crescer, é mais possibilidade para os meus seguidores. Porque esse canal veio algum para ajudar. Ajudar as pessoas. Acho que muita gente já percebeu isso, não é? É ajudar. O tema é ajudar. Não quero nada pra mim. Então, vamos lá. Cá está um nome. Eu não sei se é um homem ou é uma mulher. Mas, vou já saber. Seja quem for, boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Então, vamos ver quem será o sortudo ou a sortuda do início desse sorteio. Vamos ver. Laura, chufo, canal no YouTube. Márcia, cidade do Paraná, Curitiba, Brasil. E participa do grupo LD da Justiça. Olha que maravilha. Saiu uma mulher. Saiu uma mulher. Vou apresentar. Eu conheço a Márcia. É do Paraná. Ela faz parte do Liga da Justiça. Mais uma vez saiu um prêmio por Liga da Justiça. Estava difícil, hein? Então, Márcia. Olha. Estou muito feliz de você ter ganhado. A Márcia veio com uma conta de apoio. A Laura surta o canal no YouTube. Uma conta de apoio, gente. Quando eu digo a vocês, contas de apoio, gente. Pra vocês terem mais oportunidade. Olha aí, Laura. A Laura, gente. Ela tem um canal no YouTube. O canal dela oficial é ILTS Márcia. Vão lá, gente. No cantinho dela. Ela é tão querida. Ela apresenta de um tudo. Tem uma belíssima chacra. Eu não a conheço pessoalmente. Nós somos amigas de um tudo. Então, gente. Ela é tão querida, gente. Ela apresenta de um tudo. Limpeza de casa. A chacra dela é só abundância. Quem dera eu um dia chegar aí, ô Márcia. Nessa linda chacra com tantas frutas. Ai, que riqueza. Gente, visita o cantinho dela, tá bem? ILTS Márcia, tá bem? Vão lá. Pesquisa lá na Lupinha no YouTube. Visita o cantinho dela. Dá lá uma força. Deixa o joinha. Subscrevam. E vocês vão adorar. Só a maneira dela falar. Com tanta paciência e carinho. Já cativa qualquer pessoa. Gente, já saiu uma mulher. Agora vamos procurar um homem. Olha, a Márcia. Vou meter a Márcia aqui no meu bolso. Pra ela não fugir. Ah, olha. Se vier uma mulher novamente não é válido, tá bem? A gente vai passar pra frente. A gente vai à procura de um homem, tá bem, gente? Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Cá está. Mais um nome. Vamos ver se é uma mulher ou um homem. Se for a mulher, não é válido. Olha o que eu disse. Obrigada a todos. Eu fico feliz pelos ganhadores. Porque são pessoas que estão sempre ali no cantinho. Ana Luzia Silva. É YouTube. Canal. Alana Mara. Do Liga da Justiça também. Brasil. Mulher. Não é válido. Alana. Um beijinho grande pra ti, amiga. Olha. Visitam lá, gente. O cantinho da Alana também. Contas de apoio. Não é válida. Porque é uma mulher. Tá bem, gente? Então, vamos lá. Beijinhos grandes, Alana. Obrigada por ter aparecido aqui. Então, vamos lá para a caça de um homem. Tem muitos homens. Tem muitos homens. Agora, quem vai ser o soltudo, eu não sei. Então, vamos lá. Mais um bilhetinho. Vamos ver se é desta vez que vai aparecer aqui um homem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou procurar ser rápida. Gente, se o vídeo ficar um bocadinho longo, não liga. Porque o sorteio tem que ser feito. Tem maior sentido. Cuidado e atenção, ok? Viviane Fonseca. Cidade do Porto. Uma amiga do WhatsApp em Portugal. Não é válida, Viviane. Oh, minha querida. Beijinho grande. A Viviane é uma amiga minha lá do Porto. Somos roteiros de viagem. Não é, Viviane? Oh, beleza. Maravilha. Já fui aí no Porto, Viviane. Já estou para preparar outra viagem para ir ao Porto. Em breve. Vamos lá. Onde é que estão os homens? Mas ninguém quer levar hoje o din-din. Vai aparecer um homem. A gente vai procurar até aparecer. Olha. Eu acho que já apareceu um homem. Parece que sim. Olha. Rubem Pereira de Portugal. Olha aí. Apareceu um homem. Rubem Pereira de Portugal. Não sei quem é o Rubem. É alguém que veio cá no cantinho. Subscreveu. E deixou lá um comentário. E o YouTube mandou minha notificação. Olha aí. O Rubem Pereira. Vou andar à sua procura. Vou procurar. Ver quem é. Se é algum amigo do Facebook. WhatsApp. Ou mesmo que tem algum canal no YouTube. Não deixou a identificação. Vou à sua procura também. Rubem Pereira. Agradeço. Agradeço de coração a todos os participantes. Vou pôr aqui o Rubem Pereira no meu bolso. Para ele ficar aqui no aconchego. Agradeço os participantes do sorteio. Olha gente. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Grandes bênçãos da minha vida. Tem se realizado. Graças a Deus. Eu ando muito feliz. E olha. Mais feliz ainda. De ter vocês comigo. Ok? Olha. Beijinho carinhoso. Agradeço de coração pela vossa presença. No dia 15 nós vamos ter mais apresentação. Já tem doações para o dia 15. Ok? Você volta para ver o que vai ser apresentado no sorteio no final do mês. Ok gente? E eu vou me embora. Vou me despedir de vocês. Mas vocês não vão se embora. Vocês podem ficar aí no meu cantinho. Vão lá ver os outros vídeos. Tá bem? Pela sua força. E não esqueçam de ver o vídeo dos 22 anos da Maria em Portugal. Foi uma década. Foi. Não foi fácil. Mas eu venci. Em nome do Senhor Jesus. Beijinho gente. Adeus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.